Hum, quer saber? Vou botar essa caneta lá. Eu preciso da tia minha, ela tem mais de mil canetas. Só pra ser azul ou preta. Ela tem vermelha, mas acho que ela tem azul ou preta. Eu vou pedir pra ela. Mas tá na hora de eu dormir já. Tô rindo. Tô rindo. Tô rindo. Ah, meu Deus do céu. Eu vou dormir mais. Tô nem aí pra te calma. Ah, que ódio. Saber? Meu Deus. Já são oito e quarenta e nove. Oito e cinquenta. Ah, meu Deus do céu. Vou pegar. Vou pegar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não é imediato. Não é namorada, mais isso que eu ia сделать. Oito e cinquenta. Ah, meu Deus do céu. Opaixonada! Vai! Catlin! Ok! João Victor da Silva Barbosa! Saia de trás! Você está aqui na frente mais de mil vezes! Vanessa Raquel! Vanessa Raquel! Oi? Eu? Mas vem professora! É nóis! Agora deixa eu voltar a dormir! Não! Você não dormiu em casa não! Porque aqui é a escola! Não é lugar de dormir não! Pode acordar! Vou fazer a tráfica! Eu vou passar no quadro agora! Tá aqui! A professora achando! Deixa eu ver! Vai! Desculpa aqui! Vai meter tudo cair! O terremoto! É só o lugar da rua! Ficou chato! Vou passar no meu peito! Vou passar no meu peito! Vai ter minha caninha! Vai ser que eu não estou! Não sei se fica! Vai! 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 Júlia! Tá aqui! Pode sentar! Agora... João Victor Barbosa de Souza Lima! Vem! Vou pegar seu simulado! Então! Agora... Aqui! Júlia Catlin da Silva! Aqui! Pronto, alunos! Agora eu vou esperar que vocês sentados acabarem esse simulado! A coisa mais fácil do Brasil! Opa! Tô brincando! Faltou uma pessoa! Fala essa Raquel! Pode vir buscar seu simulado! Venha! Venha! Ai meu Deus! Essa professora me dá medo! Tá doido, tia! Meu Deus! Tô com medo! Bota o meu rimão! Não! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Esqueci! Tem 25 pessoas! Ai não! Vou fazer aqui! Força hora até Rileiro! Já! Tiroso! Mas a primeira página ainda... Meu Deus do céu! Ai meu Deus! Tô com 25 quesitos! Agora que eu vou começar! Não! Ah, tá, isso aqui é muito fácil. As razas são realistas, é muito fácil. Foi só hora também. Posso entregar? Ah, tá, pode, pode sim, vem. Então eu tô com o simulado aqui da menina que faltou hoje, mas pode trazer o simulado dela aqui. Vem aqui atrás dela. Oi, tô indo. Aqui, professora. Pronto. Seja da renome, é só corrigir aqui. Ixi, olha. Ixi, mais o quê? Ai, como que, professora? Tem uma coisinha aqui mais estranha. Ah, é, mas tá certo mesmo. Por favor, senhora. Muito obrigada, Deus. Pronto, pode sentar daqui a pouco. O professor de música vai buscar vocês. Tá ouvindo? Cadê?